E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade War Hobbits. Então vamos mostrar as atualizações da conta. É o seguinte, o Lins ele tá indo pro level 10, né? Eu falei né que eu ganhei o outro Lins, eu ganhei, mas esse outro Lins ele vem com tipo 10% a mais de durabilidade, mas cara, aí pensei em focar nesse aqui, mas eu falei, ah não, eu não tenho paciência, né? Porque só pra ocupar do 4 até o 9, mano, eu vou perder umas 2, 3 semanas, e fora os recursos que eu já gastei, né? Então eu vou focar nesse outro Lins aqui. Ele já vem com esse 5% a mais de hit point por causa desse, dessa nova skin, né? Enquanto que o outro eu não consigo mudar a skin. Eu não consigo mudar porque ele já veio com esse 3D, eu não consigo mudar a skin, entendeu? Então, esse aqui vai ficar de molho, depois talvez futuramente coloque no 3 ou no 4, né? Na segunda ou no terceiro escalão, então eu ainda tô pensando no que eu vou fazer, né? Então, por enquanto eu tô focando aqui nesse Lins, aqui eu vou deixar ele no MK2. Terminando esse Lins, né? E fora que também essa semana eu dei uma focada nas armas, né? Esse aqui, esse espeto, ele tava no level 4, eu botei no level 6, que eu acho que é o mínimo, assim, pra poder brincar. Dei uma upada em algumas armas, por exemplo, armas do Nidr, tava no level 4, eu botei assim pra level 5, level 6, tá? Aí eu tô upando, gente, né? E o que mais? É, acho que é isso. Aí eu vou aproveitar pra dar uma... vou abrir os baúzinhos. Geralmente eu espero juntar uns 10, mas eu vou abrir assim só pra mostrar pra vocês se tem alguma chance aí. Ganhei mais um espeto. Ah, só 500, cara. O cara tá... tá... tá pão duro, hein, o jogo. Esse Harry Kane, ele sempre dá pouco. Vamos ver se eu vou desbloquear alguma arma. Eu acho que não, né? Mas vai que, né? Ah, eu tô pegando esse aqui também, quer mais? Ó, falta pouco pra eu desbloquear esse Kazipo. 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 Kazipus. Então, falta pouco pra desbloquear esse aqui. Robô também, falta pouco pra desbloquear o Crysis. Né? Aí, desse Operation, eu tenho que bater aqui pra desbloquear mais 5 desse, né? Eu não sei se eu consigo hoje. Tem que matar, cara, 17 inimigos. Eu não vou conseguir matar 17 assim. E ainda mais em partidas vitoriosas, né? Então, o jogo, ele sabe que eu tô fazendo essa missão. E ele só tá me colocando assim, em time ferrado. E eu tô perdendo direto. Tanto que eu fiquei com raiva e eu saí do jogo, né? Eu não gravei, mas é que, mano, o jogo tá me trolando. Tá me botando em time ferrado pra me fazer perder. Eu só tô perdendo, né? Ou quando eu tô ganhando, é aquelas partidas que eu consigo assim, uma kill, entendeu? Tá realmente complicadíssimo. E eu tô achando que a gente vai perder de novo. Eu tô aqui na frente e os imbecis ainda tá lá atrás. Cara, é foda. O jogo tá me trolando com time ferrado. Meu, ó. Eu espero ficar lá atrás, cara. Cara, é foda, cara. Ó, tem um corajoso que foi lá na frente. Vou até ajudar ele. Ó, tem outro corajoso. Não pode ir sozinho, cara. Eu sou da minha folha aí. Maldição, morre, Marcio. Por enquanto estamos bem Mostra porque não está indo Dá uma chuva A Bíblia A Bíblia A Bíblia E aí E aí E aí O dia é A minha E aí E aí E aí E aí E aí Eu falei, ou se a partir do que a gente ganha, eu não consigo ter kill. Eu não consegui um pulmão, mas eu preciso de 17. E não, outra kill. Eu não gosto disso. Eu não posso ganhar. Eu não posso ganhar. Porque eu posso ganhar. Poder tem habilidades de então. Tá habilidade. Nossa, cara! Caramba, eu tô ali de espelho. Eu tô mais espelho. Ganhamos. Falta pouco, cara. Não. 8, 5. Se eu fazer essa missão, eu consigo. Como é que eu vou matar 17? Eu preciso matar 8. 17. Eu tenho que ter mais 8 kills pra desbloquear. Mais um baú. Um já foi destruído. A gente já começou com um a menos. Essa partida acho que vamos perder. Deixa eu dar lá. Vou matar esse aqui. Já é. Já é. O que é isso? O que é isso? O que era isso? O que era o pio? Isso, isso. Isso. Caralho. O que era o pio? Acho que é o marco, né? Não, é bem boa. Não vou nem sair do carro. Cadê o reforço? Cadê o reforço? Vou tomar tiro espacial. Não. O que é isso? 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 Deve ser difícil, porque espero que você tenha um topo agora. Ah, é de caras que estão perdendo aqui, né? Ah, é de caras. Ah, é de caras que estão perdendo aqui. 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 Dá pra abrir mais um baú, gente Ó, vamos abrir aqui mais um baúzinho Acho que eu consigo roubar Só eliminar Componente Não Me dá um robô, vai Me dá um robô Tipo Hurricane, não Me dá um robô Componente do robô Levi Eu já tenho ele, cara Eu já tenho Ora, vou colocar no outro link, né Mas o que eu tô querendo é do Crysis Essa puta quinhentinho, cara Essa puta quinhentinho Vai ter quinhentinho do Crysis, não é? Tá me deixando feliz Ah, não me deu, maldito Ah, não me deu, maldito Falta pouco também pra conseguir Mas eu acho que talvez semana que vem eu consiga O C-Zipro Hurricane E quem sabe o Crysis Entendeu? Já achei esse robô muito estranho O jeito dele caminhar é muito estranho O que mais? Será que eu não vou gastar ouro Então não deu Eu tava querendo pegar o robô, mas não deu Acho que é isso, gente Eu vou dar uma finalizada na game play Pois hoje assim Eu tô assim bem preocupado Ah, outra coisa Eu vou Eu dei uma upada no luchador Ele tava As armas estavam no level 20 Eu coloquei todos pra level 21 O luchador ele tá no level 114 Então vou esperar juntar um pouco mais de platina Acho que por semana eu consigo pelo menos uns 200 a 300 platina Então já dá pra dar uma boa upada aqui No titã Então o meu objetivo é deixar ele no level 150 Então depois de focar nele Talvez eu vou dar uma upada nas armas Botar pelo menos o mínimo no level 25 Depois das armas O próximo titã que eu tô pensando em dar uma focada Talvez Eu só falo do Minos Mas sei lá, cara Não gosto muito do Minos Talvez eu dei uma upada no Sirius Talvez Eu não sei Eu tô Tô dando uma pensada Né? Ou no Nodens Eu não sei Eu não sei O que que vocês acham? Qual? Depois do luchador Eu queria o Ruku Né? Eu queria pegar o Ruku Esse Nilton Cara Esse Nilton Habilidade dele de levantar O oponente Cara Esse aqui Essa habilidade Eu odeio essa habilidade Quando o inimigo usa, né? Mas acho que seria muito bom Né? Esse também Talvez seja um titã assim Legal Ruku também é legal A Hidra A Hidra A Hidra A Hidra Também acho legal Pra jogar Então acho que Após o luchador Eu gostaria de ganhar O Indra O Hulk E o Nilton Então são três titãs Que eu gostaria de Ganhar no futuro Né? Eu não sei se talvez Eu compre o Muromets Eu tô entre É Porque ele voa Né? Então Acho que talvez Talvez eu investiria No Muromets Né? O que que vocês acham? Acho que é isso gente Então espero que vocês gostem Do vídeo Deixa aquele like E agora em os próximos vídeos Do OneHouse Valeu